O aplicativo de olho na bomba continua funcionando, mas desde a semana passada os postos não são mais obrigados a informar ao Ministério Público sobre a mudança de preço dos combustíveis nas bombas. Uma decisão da Justiça suspendeu a lei que criou o aplicativo e mandava os postos informarem as alterações de preços do álcool e da gasolina ao Ministério Público. A ação de inconstitucionalidade foi proposta pelo Sindiposto, que considerou a lei prejudicial aos donos de postos. Segundo o presidente do sindicato, no intervalo entre a mudança do preço nas placas e na bomba e a atualização do aplicativo, muitos postos teriam sido denunciados por consumidores e multados. Como existe um processo de alteração de preço no posto, tem que ser alterado nas placas, tem que ser alterado nas bombas, no seu sistema para depois alterar no aplicativo. Nesse período, os postos recebiam muitas autuações. Em nota, o Ministério Público disse que só vai falar sobre o assunto e estudar quais medidas vão ser tomadas depois da publicação do inteiro teor da decisão judicial. O PROCON orienta o consumidor a retomar a velha prática de pesquisar os preços durante o trajeto feito diariamente. Ainda é possível verificar os preços de combustíveis nos postos no site da Secretaria da Fazenda, que atualiza e divulga diariamente os valores na página cefaz.go.gov.br. O consumidor não gostou nada da notícia. Se você vê no aplicativo que está mais barato, se você chega lá e não está, aí o posto realmente tem que ser punido pelo ato. E acha que vai ficar mais complicado comparar e pesquisar o preço dos combustíveis. No caso, eu já conheço alguns postos, eu sei quais são os postos mais em conta e já vou direto neles. Agora, vamos supor, se eu não estiver na minha rota certa, eu não vou saber qual posto está mais em conta o preço. O motorista vai ficar mais complicado. O motorista vai ficar mais complicado.